E Bitcoin testando a casa dos 66 mil dólares, que início de semana, hein, pessoal? Vamos lá, hoje é dia 14 de outubro, segunda-feira, já chega aí deixando o seu likezinho, que é muito importante. Não deixa de me acompanhar lá no Instagram, eu estou respondendo perguntas do pessoal sobre o Bitcoin, também falando sobre fundamentos, pessoal, coisas que eu não falo aqui no YouTube vão estar lá no Instagram para você entender mais e aprender sobre o Bitcoin. Então, me segue lá, que é bem importante também, acompanha no X também, nas mídias sociais, que vai ajudar bastante a propagar a mensagem do Bitcoin. Vamos falar aqui sobre essa movimentação, que está realmente incrível. O Bitcoin agora na casa dos 65 mil e 700 dólares, onde estão os suportes do Bitcoin? Vamos falar sobre isso. O Bitcoin aqui, pessoal, olha só que segurou exatamente aqui nas ondas do CPR mensal, né? Eu estava de olho aqui nessa região, acabei tentando acertar o mínimo do mínimo do Bitcoin aqui, mas realmente segurou exatamente nos pivôs centrais aqui. Olha só, a gente fez exatamente aqui no mês passado, a gente segurou nos pivôs centrais do CPR, e agora seguramos de novo nos pivôs centrais do CPR. Fechou ali os candles, é importante, bem em cima dessa zona ali, ó. Então, o CPR, pessoal, é um indicador impressionante, tá? Eu aconselho vocês a usarem no arsenal de vocês, porque mostra a zona de suporte e resistência para o Bitcoin, tá? Inclusive, é muito raro, é muito raro, no mês, o Bitcoin perder essas zonas aqui do CPR, ó. Por exemplo, aqui o suporte que a gente tem aqui agora no mês de outubro é os 41 mil dólares. No Bitcoin, é muito difícil de perder os 41 mil dólares no mês de outubro, por exemplo. E aqui estão os alvos para esse mês, ó. O primeiro alvo aqui, pessoal, que a gente está aqui agora para o Bitcoin buscar, é a região dos 69 mil dólares, que é exatamente a zona que eu vou fazer uma parcial. Eu comentei para vocês ali, a boa parcial, né? Porque eu comentei para vocês que essa zona, pessoal, coincidentemente, é a zona que a gente tem a galera lá do ETF comprou pesado, né? Entre a região dos 68 até a região dos 71, tá? Então, para mim, a 69 ali seria uma boa zona já para fazer uma parcial, e é a zona do CPR mensal que a gente tem aqui. O segundo alvo, a zona dos 74 mil e 700 dólares, e o terceiro alvo aqui para o mês de outubro, região dos 82 mil e 900, quase 83 mil dólares. Será que o Bitcoin pode chegar no mês de outubro na casa dos 83 mil dólares, hein, pessoal? Comentem aí embaixo do vídeo o que vocês estão achando aí, né? O que a turma do Bitcoin está achando? Eu só estou com pena um pouquinho, tá? Da galera das shitcoins, pessoal. Realmente é muita pena aí, ó. Dominância do Bitcoin não tem jeito de corrigir, pessoal. E vai continuar subindo essa dominância, na minha opinião, aí, tá bom? Realmente, Bitcoin... O que você tem que fazer aqui agora, na minha opinião, é estar mais exposto em Bitcoin. A galera que está mais exposto em shitcoin, memecoin, altcoin, qualquer coisa, Ethereum está perdendo em relação ao Bitcoin e deve continuar perdendo. Eu comentei para vocês nos últimos vídeos aí, bastante tempo comentando. Pessoal, a estratégia melhor agora é manter a maior parte dos investimentos da carteira de vocês, da banca de vocês, das corretoras, manter a maior parte em Bitcoin, tá? Por favor, também cuidado. Para você investir em altcoins, eu posso comentar um pouco mais aí no final do vídeo, durante o vídeo, mas basicamente, a minha estratégia é esperar a dominância subir bem mais, né? Eu acredito que a dominância vai buscar a casa 65%. Pode não buscar agora direto. Pode ter correções, pode ter ainda pump das altcoins, pode acontecer. Mas cuidado, porque a dominância vai subir muito mais, na minha opinião, tá? E daí depois sim, quando a dominância estiver em uma região que fica complicada de subir, porque 65% ali seria uma zona que eu consideraria bem difícil a dominância conseguir passar, né? Daí sim, você, com o Price Discovery do Bitcoin, acima dos 75 mil dólares, você começa a trocar, daí você troca Bitcoin por altcoins, tá? Mas agora, pessoal, o momento é você estar mais posicionado em Bitcoin. Eu comentando com vocês há bastante tempo. Comente aí abaixo se você não seguiu essa dica aí, ou se você seguiu, né? O que você está fazendo aqui agora? Porque eu quero que o pessoal tenha uma noção também aí, né? E eu vejo se vocês estavam escutando ou não o que eu estava falando, tá? Porque realmente, eu passei isso lá em 2019, é muito complicado, pessoal. O mercado, os grandes players do mercado estão aqui para acumular Bitcoin, tá? Quem bota todo o dinheiro em altcoin, em memecoin, está perdido nesse mercado. Você não vai ficar rico de uma hora para outra em um, dois meses com memecoin, com altcoin, tá? Eu posso deixar claro para você, a chance maior é você perder, tá bom? Mas a gente pode ter oportunidades legais nas altcoins também. Eu amanhã, eu devo fazer uma live com vocês aí, tá? Vou organizar aqui para fazer uma livezinha para a gente poder ver as altcoins juntos também. As zonas interessantes das altcoins. Se você quiser, já que eu estude algumas altcoins como essas, que vocês têm interesse, já comenta aí embaixo do vídeo aqui para mim, por favor, para eu poder já preparar aqui o conteúdo para vocês. Mas eu vou mostrar algumas que eu estou de olho também amanhã na live, tá? Então, em breve eu vou soltar para vocês, mas provavelmente vai ser às 10 da manhã uma live aí para a gente conversar aí sobre o mercado em geral, né? Então, pessoal, olha só, SP500 primeiro aqui. Vou comentar para vocês também sobre o SP500 que está aqui, ó, disparando junto com o DXY. DXY subindo junto com o SP500. Realmente impressionante, tá? O DXY disparando com o SP500 subindo aqui, ó. Rompendo máximas na casa dos 5.900 pontos aqui nesse momento, tá? Impressionante demais aqui, tá bom? E parece que vai continuar essa subida aí até as eleições, pessoal. A gente tem aí dia 5 de novembro eleições americanas e o mercado deve subir até lá, na minha opinião aí. Caso aconteça algo estranho aí, eu posso alisar vocês aí, tá? Mas por enquanto esse SP500 continua muito forte, o Bitcoin deve seguir junto aí. Mas essa zona 69 ali, pessoal, muito importante prestar atenção, tá? Cuidado para não ficar tentando comprar Bitcoin nessa região ali, porque é uma região que vai ter resistência forte, tá bom? Então, até dá uma olhadinha aqui também nas ordens, já antecipando vocês aqui, para ver se não tem algum ponto importante. Vamos ver se tem alguma, muita ordem nessa região aqui, tá? Mas aquilo ali foi muito SPOT, tá? O SPOT acabou puxando Bitcoin, né? Aquela região ali, muita gente acabou comprando, né? E o ETF, a gente sabe, ele é voltado para o SPOT, né? Então, realmente, são coisas que eu analiso, não analiso tanto aqui. Mas vocês podem ver no passado aqui, eu puxei para vocês esses dados, ó. As maiores compras do ETF foram realizadas nessa região do 68 até a região dos 71 mil dólares, tá? Então, vai ser uma zona que a galera comprou, né? Pode começar a ficar com medo agora de uma recessão, etc. E acabar, né, reduzindo a mão ali também, né? Então, é um ponto que pode ser uma resistência. Começar a passar dos 71 seria muito positivo para o Bitcoin, tá? Como eu não sei 100%, eu ainda vou realizar uma parcial ali, fica tranquilo, tá? Meu stop agora aí está bem tranquilo, pessoal. Vou subir o stop e vou mostrar para vocês aqui agora quais são os suportes que a gente tem para o Bitcoin olhando os cadouros de sentimentos, tá bom? Vamos olhar aqui agora. Antes, pessoal, assim, ó. Eu venho comentando com vocês aqui há bastante tempo sobre isso. No Bitcoin, qual foi o momento que eu... Você sabe, né? O Bitcoin está aqui em cima, não estava muito otimista, a gente estava esticado, assim. E eu falei, aqui nessa região, se vocês olharem, quem acompanha os meus vídeos do canal, eu falei, pessoal, cuidado, o Bitcoin pode corrigir lá para os 50 mil dólares. Todo mundo, não, não vai para os 50 mil dólares. Cara, se quando o Bitcoin foi lá para os 49, deixou esse volume aqui, ó. Depois de fazer, inclusive, o Hash Ribbons apitar o sinal de compra, esse foi o momento que eu fiquei extremamente bullied com o Bitcoin, tá? Eu já estava comprando aqui desesperado nessa região, nesse reteste que eu recomendei também, compra nessa região aqui dos 53 mil dólares, tá? Então, só você olhar os conteúdos do canal aí, tá? Eu estava realmente desesperado aqui, foi uma oportunidade que a gente teve com o Bitcoin. E acredito que agora o cenário mais provável é a gente achar volumes acima aqui, tá? Buscar liquidez acima. E daí a gente vai poder avaliar o que pode acontecer. Cuidado, pessoal, nessa compra aqui, ó. O que eu acho perigoso, as pessoas querem comprar aqui agora, no rompimento do Bitcoin aqui agora. Aqui não é o momento para estar comprando, pessoal, tá? Pelo amor de Deus, tá? Muito cuidado, por que eu falo isso para vocês? Primeiro é o seguinte, porque a gente tem aqui o RSI, não está muito bonito aqui o RSI no semanal e também no mensal, pessoal. Comentei no vídeo de ontem, de sábado, para vocês aí. Olha só como a gente está com uma divergência bizarra aqui no RSI no semanal. A gente subiu muito forte aqui, o ETF levou a gente subir forte aqui o Bitcoin. E agora aqui a gente não está muito forte não, pessoal. Isso aí é bom, seria muito lindo se a gente estivesse aqui realmente com um RSI um pouco mais parelho aqui nessa região aqui, para preparar esse rompimento quando tinha essa alta aqui, tá bom? A gente está com uma divergência, pode formar, a gente não formou ainda, poderia formar uma divergência no RSI no tempo gráfico semanal e também no gráfico mensal aqui, tá bom? Então esse é o ponto importante. Claro, a gente pegou aqui suporte, né? Eu comentei para vocês também nas análises passadas, a gente fez suporte aqui no RSI no mensal, também no semanal ali, se a gente der uma olhada também no RSI aqui, a gente acabou rompendo suporte aqui, né? Mas agora a gente está testando aqui uma possível resistência, inclusive. Vou puxar aqui essa base aqui no RSI semanal. A gente teve aqui, testamos essa região, né? Tivemos resistência. Agora, aqui vai ser de novo uma resistência aí, muito em breve aí, essa região do RSI, 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 RSI. Do semanal, na minha opinião, tá bom? Mas o que me preocupa realmente é porque o RSI está muito frio, né? E o Bitcoin subindo com o RSI fraco, assim, mostra que o movimento não está com muita força, tá? Esse para mim me bota um pouco de receio. Então existe o risco sim, pessoal, tá? Isso eu quero comentar para vocês. Eu não estou aqui para adivinhar futuro, mas eu fico com medo do pessoal que acaba comprando, ver o Bitcoin rompendo e agora vai para 100k e tal. Eu sei que pode ir, pode acontecer. Tudo por não ser no mercado, só que eu acho que aqui nessas regiões você vai ter tanto risco de retorno para poder comprar, fazer uma compra no Bitcoin. Vai ser o momento que eu estar de olho para realizar, na verdade, né? E ficar de olho para gerenciar o meu risco na exposição com o Bitcoin e não ficar tentando fazer compras ali, tá bom? Então tome cuidado porque eu acho que essa zona ali em cima aqui onde tem liquidez vai ser bem cabulosa, bem perigosa aí, tá bom? Então vamos olhar os suportes aqui agora no Bitcoin no curto prazo. Vamos olhar o que está acontecendo aqui. Olha só, pessoal, eu comentei para vocês no vídeo de sábado, né? Mostrei que, olha só, o Bitcoin, né? Essa região aqui dos 62 mil dólares, a gente tem o suporte, ó. É onde o Bitcoin segurou exatamente. Isso aqui é um indicador incrível, pessoal, tá? A gente acabou rompendo isso aqui para cima, bliscamos embaixo, seguramos exatamente na zona de suporte do, a zona de suporte aqui do Open Entrance, tá? Esse indicador aqui, ele é maravilhoso. Olha só, a gente tem outro suporte agora formando o Bitcoin. Essa região aqui também, na minha opinião, essa zona aqui até a região de 64 mil e 400 é suporte pro Bitcoin, tá? Então a gente tem vários suportes importantes aqui. Olha só o Highblock também como aconteceu aqui, ó, pessoal. Aconteceu o que eu falei para vocês, né? Vamos atualizar aqui se isso aqui está atualizado? Acho que sim, né? Vou fazer um update aqui, ver se não rodou o meu gráfico, porque eu deixei a máquina ligada no final de semana aqui. Vamos ver se atualizou aqui o gráfico. Mas olha só, segurou exatamente na zona de suporte do Open Entrance. Ele bateu aqui, pessoal, tá? Mas é importante o fechamento de candles, tá bom? Ele só segurou por aqui, tá? E agora formou aqui nessa região que tinha uma resistência também, em 65, foi rompida, né? Lembre-se que aqui nessa região tinha dado uma shortadinha no Bitcoin aqui, ó. E agora a gente rompeu essa zona aqui para cima. Então, muito bom o Bitcoin. Essa região de 64 aqui agora é um suporte para a gente aí, tá bom? Bem interessante mesmo. Vamos olhar aqui também a liquidez do Highblock. Vamos tentar olhar aqui isso aqui juntos com vocês aqui. Estou olhando junto com vocês aqui. Semana começando bem agitada para mim aqui na segunda-feira. Mas vamos lá tentar fazer aqui. Essa semana vai ser quente, pessoal, tá? Vai ter mais conteúdos aí, vai ter live. Vamos fazer bastante coisa aqui. O Bitcoin está bem interessante. Olha só, temos liquidez na região 68, 69. Acho que a gente vai lá buscar, tá bom? Esse aqui é olhando o de 7 dias. E a liquidez aqui de um mês realmente mostrando que a gente tem muita liquidez acima para buscar para o Bitcoin, tá? Então, infelizmente, o Bitcoin acabou. Eu tinha mais ordens para tentar me expor aqui nessa região. O Bitcoin acabou não pegando essas ordens aqui, tá, pessoal? Então, é uma zona que eu tentava, que eu queria escalar mais forte aqui. O Bitcoin, achei que podia se briscar ali. Acabou não indo. E a gente tem agora todas as liquidez em cima para buscar, tá? Então, para mim, agora, Bitcoin suportes nos 64.400 dólares. Faço suporte para o Bitcoin. Voltando ali, pode ser mais a oportunidade, pessoal, na minha opinião. A gente deve buscar essa liquidez acima. A gente poderia ir lá para a casa 75 aqui, esse alvo que eu comentei do CPR, que é o segundo alvo do CPR mensal ali, tá? E talvez, poderia não, porque lá nos 80 mil dólares, mas daí a gente está olhando uma liquidez aqui de mais tempo maior aqui. Vamos pegar o de 6 meses e mostrar para vocês aqui. Olha como tem liquidez acima para o Bitcoin buscar. Então, essas zonas aqui, eu quero ver como o Bitcoin vai se comportar aqui, pessoal, tá? Porque, olha só, temos liquidez até a região, curiosamente, até a região de 83, tá? Bem similar aí com os indicadores do CPR mensal. Então, o Bitcoin, buscando essa liquidez aqui em cima, pessoal, dependendo de como for o indicador, se tiver muita queda do Open Intrace, pode ser algo crítico, tá bom? E eu vou atualizar vocês na medida do possível. Mas isso aqui, aqui eu tenho medo do pessoal comprando aqui nessa rompimento, com R.C. desse jeito aí, tá? Com esse pequeno chicado aí próximo de uma eleição, final de uma eleição americana, eu acho que o Trump aí pode ser um céu do news. Eu acho que ele vai vencer as eleições, tá? Eu acho bem pouco provável que o Trump não vença. Só que pode ser o céu do news aí, tá? Quando o Trump vencer, a galera ficar otimista, agora vai para 100k e acabar marcando o topo por aqui, em algum lugar, o Bitcoin. Então, eu vou analisar com vocês. Mas a gente poderia sim aí buscar a região dos 83 para cima, o Bitcoin, para buscar essa liquidez toda. E eu diria que pelo menos 75 aqui. Mas para isso tem que passar essa zona ali dos 69, que apesar de ser, parece um pouco clichê eu falar para vocês, mas é a zona que é o alvo do CPR mensal, o primeiro alvo, e também a região que o pessoal do ETF entrou pesado ali. Então, vai ter que passar aquela zona ali, porque geralmente o mercado ali, o pessoal do ETF, que vendeu esses Bitcoins para o ETF ali, lembre-se que para cada comprador do ETF tem um vendedor, tá, pessoal? E os vendedores aí, o Smart Money, eles não são bulls, eles querem comprar depois mais barato do que eles venderam, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Vai ser uma zona importante de resistência. Comente para mim abaixo o que você está achando todo esse movimento aí. Vamos analisar juntos amanhã, então, as altcoins aí, pessoal. Live 10 da manhã. Vou dar uma olhadinha no mercado em geral hoje aqui, ver as notícias, me situar um pouquinho do que está acontecendo em geral. Ordens aqui no curto prazo também. Vou dar uma olhadinha nisso aqui, que pode ser interessante. Mas eu não estou vendo muita ordem aqui embaixo do Bitcoin no curto prazo, né? Mas para mim a região do 64 aqui agora, 64,400, vai ser um suporte, na minha opinião. E acredito que a gente deve fazer aqui esse pivô. Eu comentei para vocês há bastante tempo, pessoal. Estou postando aqui, quem lembra aqui do canal, quem lembra dos conteúdos que estou fazendo aqui. Pessoal, estou postando nesse pivôzinho, nessa continuação de alta do Bitcoin aqui. Foi exatamente o que o Bitcoin está fazendo. O Bitcoin está fazendo exatamente nesse momento aqui, rompimento disso aqui. Deve ser a correção, beleza? Mas se a gente vai continuar essa movimentação para cima, é que eu estou apostando, tá bom? Então comente para mim abaixo aí do vídeo quais são as altcoins que você quer que eu analise amanhã na live aí, tá bom? Então eu vou tentar fazer o máximo possível analisar todas elas, para a gente ver se tem oportunidades. Mas de novo, pessoal, conselho vocês a estarem mais posicionados em Bitcoin, porque senão vocês vão ficar baixo para o dedo aí. Como eu vi várias vezes no mercado, a galera aqui das shitcoiners aí ficam tentando superar o Bitcoin em termos de ganho e acabam ficando para trás, tá bom? Essa corrida aqui é uma corrida para quem quer acumular mais Bitcoin, tá? Quem quiser ficar focando em acumular dólar, vai no final pagar um preço muito alto vendo o Bitcoin em cada vez mais, cada vez maiores, né? E você ficar aí correndo atrás do dólar e ver seu portfólio, ele ficando cada vez reduzido em termos do Bitcoin, tá bom? Então é isso, não esqueça de deixar o likezinho, me segue lá no Instagram, vai ter perguntas, vai abrir caixinha antes de responder as perguntas que ficaram pendentes na última semana e abrir caixinha de novo lá. A gente se vê então. Bom início de semana e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho